Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Maria Beatriz de Língua Portuguesa aqui do canal Brasil Escola. Continuaremos os estudos acerca de tempos verbais. Hoje falando especificamente sobre os tempos verbais compostos. Há algumas particularidades que precisam ser consideradas. Mas antes de começarmos a nossa aula, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Quando falamos em tempos verbais compostos, mencionamos a possibilidade de junção de dois verbos. Um exercendo a função auxiliar e a outra de verbo principal. Nesse contexto, cabe a nós destacar os verbos ter e haver, mais bem empregados nessas formas de tempos verbais. Estes seguidos de um particípio, o verbo que se pretende conjugar. O particípio é o verbo principal na formação do tempo verbal composto. Isso fica claro a partir da exemplificação. Tenho viajado bastante nos últimos tempos. Veja só, tenho viajado é um tempo verbal composto. Nesse caso, composto pelo presente do indicativo do verbo ter, tenho, seguido do particípio do verbo viajar. Viajado, tenho viajado. O mesmo acontece na seguinte frase, havia escrito uma carta a você, pena que não chegou, pena que você não a recebeu. Nesse caso, o havia escrito denota uma ação passada, mas é um tempo composto porque é constituído do verbo conciliar, haver, seguido do particípio do verbo escrever. Escrito, havia escrito. Agora, aluno, levando em consideração os modos verbais indicativo, subjuntivo e as formas nominais do verbo, vejamos as possibilidades de conjugação em todas as circunstâncias temporais. Aqui, partiremos da análise do modo indicativo, trazendo à nossa discussão aquele primeiro exemplo mencionado no início de nossa aula. Tenho viajado bastante nos últimos tempos. Nesse caso, o que nós temos é o pretérito perfeito composto. Nesse caso, o que nós temos é a menção de um fato que repetitivamente tem acontecido no passado e que pode ter se prolongado até o momento atual. Na formação desse tempo composto, o que nós temos é a junção do verbo ter conjugado no presente do indicativo, seguido do particípio verbal, o particípio do verbo principal dessa locução. É o caso de tenho viajado bastante, o primeiro verbo apresentado no presente do indicativo e o segundo é o particípio do verbo viajar, indicando uma ação que aconteceu no passado de forma repetitiva e se prolonga ao longo do tempo. Pensando no plano de conjugação, temos ali a repetição da conjugação do presente do indicativo do verbo ter. Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado. Nós temos estudados, vós tendes estudado, eles têm estudado, com acento circunflexo. O pretérito mais que perfeito composto também é uma forma de tempo verbal composto. Nesse caso, o que se indica é uma ação que se finalizou anteriormente a outra ação também no passado. Ou então, pode-se trazer a indicação de um fato que aconteceu em um tempo distante, incerto. Na constituição desse tempo verbal, o que nós temos é a conjugação do verbo ter ou do verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo, seguido do particípio do verbo principal, aquele que se pretende conjugar. No primeiro exemplo, eu usei um verbo da primeira conjugação, o verbo estudar, terminado em ar. Agora, um verbo da segunda conjugação, terminado em er, perceber. Olha só a conjugação. Eu tinha percebido, tu tinhas percebido, ele tinha percebido, nós tínhamos percebido, vós tinhas percebido, eles tinham percebido. Perceba que o verbo ter é conjugado em todas as pessoas no pretérito imperfeito do indicativo, seguido do particípio do verbo, independentemente de sua conjugação. Mais um tempo composto, agora pensando nas ações futuras, o que nós temos é o futuro do presente composto. Aqui, forma-se esse tempo verbal a partir da junção da conjugação do verbo ter ou haver no futuro simples, seguido do particípio do verbo principal. O que se indica dessa forma é uma ação que acontecerá no futuro, mas que estará finalizada antes de outra ação acontecer. Por exemplo, antes que você imagine, terei cumprido meus objetivos, terei cumprido no futuro composto. Olha só a conjugação com o verbo fazer, um verbo da segunda conjugação. Terei feito, terás feito, terá feito. Nós teremos feito, vós tereis feito, eles terão feito. E não confundiremos as formas de futuro. Mencionamos há pouco o futuro do presente, futuro simples. Agora o futuro do pretérito composto. O que nós temos no futuro do pretérito é a possibilidade de uma ação ter acontecido, posteriormente a outra ação no passado. Para a formação desse tempo verbal, o que nós temos é a conjugação do verbo ter ou do verbo haver no futuro do pretérito simples, seguido do particípio do verbo principal. Nesse caso, o nosso verbo principal é o verbo assistir. Um verbo terminado em ir, como vimos, um verbo da terceira conjugação. Por exemplo, eu teria assistido se você não tivesse me impedido. Tu terias assistido, ele teria assistido, nós teríamos assistido, vós teríeis assistido e eles teriam assistido. É o futuro do pretérito composto. Agora, modificando o tempo verbal, o que nós temos são os tempos verbais compostos no modo subjuntivo. O primeiro deles, o pretérito perfeito do subjuntivo. Aqui, para a sua constituição, nós temos a conjugação do verbo auxiliar, ter ou haver, no presente do subjuntivo, seguido do particípio do verbo principal. Nessa forma de pretérito pretérito perfeito composto, o que nós temos é a indicação de uma ação que já está concluída e é antecedente a outra ação, anterior a outra ação. Diferentemente, nós temos o pretérito mais que perfeito composto no subjuntivo. Diferentemente do pretérito perfeito, em que uma ação antecedente a outra poderia acontecer no passado ou no futuro, o que nós temos aqui é a indicação de uma ação que necessariamente aconteceu no passado, antecedente a outra ação também no passado. Lembrando que a conjugação no modo subjuntivo é precedida de um conector. Nesse caso, o que? Pensando nesse formato de tempo verbal, o que nós temos em sua conjugação é Esse tempo verbal composto é formado pela conjugação dos verbos ter ou haver no pretérito imperfeito do subjuntivo, somado ao particípio do verbo principal. Lembramos aqui na conjugação de acrescentar um coletivo. Agora a partícula C, como uma condição. Se eu tivesse percebido, se tu tivesse percebido, se ele tivesse percebido, talvez não teria cometido aquele ato, se nós tivéssemos percebido, se vós tivesse percebido, se eles tivessem percebido. No plano futuro, no futuro composto do subjuntivo, o que nós temos é a indicação de uma ação que acontecerá no futuro, mas que estará terminada antes de outra ação que também estará no futuro. Esse tempo verbal composto é formado do futuro simples do subjuntivo dos verbos ter ou haver, seguido, como sempre, do particípio do verbo principal. Por exemplo, em relação ao verbo fazer. Pensamos como conector agora o pronome relativo quando, indicador de tempo. Quando eu tiver feito, quando tu tiveres feito, quando ele tiver feito, quando nós tivermos feito, quando vós tiverdes feito, quando eles tiverem feito. Pessoal, além das formas do indicativo e no subjuntivo, nós temos a possibilidade de tempos compostos diante das formas nominais do verbo. Lembra? Infinitivo, gerúndio. Entre os tempos verbais compostos nas formas nominais, nós temos inicialmente o infinitivo impessoal composto. Nesse caso, tem-se uma formação pela junção do infinitivo pessoal dos verbos ter ou haver, seguido do particípio do verbo principal. Indica-se aqui uma ação já concluída. Por exemplo, ter estudado, ter feito, ter percebido, ter assistido. Não há flexões em pessoas. Por exemplo, foi ótimo ter estudado com você hoje. O fato de ter-se estudado é uma ação que aconteceu no passado. Foi concluída já. Foi ótimo ter estudado. Não há flexão ou conjugação referente a nenhuma pessoa. O que nós temos é um infinitivo impessoal. Diferentemente, o infinitivo pessoal é conjugado conforme as pessoas verbais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Nesse caso, também se indicam uma ação concluída no passado. E como formação que nós temos, é a forma infinitiva pessoal dos verbos ter e haver, seguida de quê? Do particípio do verbo principal. Olha só. Eu ter assistido, tu teres assistido, ele ter assistido. Nós termos assistido, vós terdes assistido, eles terem assistido. Por exemplo, termos estudado juntos me ajudou muito. Perceba o sujeito implícito, nós. Nós termos estudado juntos. Me ajudou muito. Nesse caso, o infinitivo é correspondente à primeira pessoa do plural. Nós. É o infinitivo pessoal composto. Composto pelo verbo ter, seguido do verbo estudar. Além do infinitivo, ora impessoal, ora pessoal, nós também temos o gerúndio composto como uma forma nominal do verbo. Aqui, indica-se uma ação prolongada, mas que se finalizou antes de outra ação, que é aquela denotada pela oração principal. Para se formar esse tempo verbal, há a união do gerúndio, do verbo ter ou haver, seguido do particípio do verbo principal. Veja o exemplo. Tendo feito todas as tarefas, eu já me sentia mais tranquilo. O ato de fazer todas essas tarefas foi prolongado, tendo feito todas as tarefas, antes de se sentir mais satisfeito. Perceba a ação prolongada antes de outra ação no passado. Tendo feito todas as atividades ou todas as tarefas, eu já me sentia mais tranquilo. Da mesma forma, esse tempo composto se apresenta em relação a outros verbos. Tendo estudado, tendo percebido, tendo feito, tendo assistido e assim por diante. Perceba o primeiro verbo conjugado, apresentado no gerúndio. E é isso pessoal. Esse é um assunto cheio de regrinhas. Volte, faça suas anotações, observe cada um dos exemplos para que você verdadeiramente compreenda essa matéria. Eu fico por aqui com a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se sim, curta, compartilhe com seus amigos para que eles também aprendam um pouco mais sobre língua portuguesa. Nós estamos nas redes sociais e disponibilizamos alguns links aqui na descrição. Até a próxima aula. Vejo vocês lá.